Eita, crianças, a gente tá aqui, continuamos morrendo de saudade de vocês, louca pra gente voltar tudo normal de novo, mas por enquanto a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, ó, mais um pouquinho, viu? E eu espero que a gente vai voltar pra nossas aulinhas logo no nosso, mas antes a gente vai começar a nossa aulinha com uma música, vamos lá? Paulinhas, paulinhas, nós vamos bater, depois as mãozinhas pra trás esconder. De um lado pro outro nós vamos bater, depois as mãozinhas pra trás esconder. Em cima e embaixo nós vamos bater, depois as mãozinhas pra trás esconder. Bem leve, bem leve nós vamos bater, depois as mãozinhas pra trás esconder. Agora bem alto, bem alto, bem alto nós vamos bater, depois as mãozinhas pra trás esconder. Aê, vocês gostaram da musiquinha, foi legal? Então, crianças, mas agora a gente vai começar a nossa aulinha, tá bom? Bora lá! Pronto, crianças, olha só. A nossa aulinha de hoje é sobre os vestimentos. Os vestimentos são peças de roupas que a gente usa no nosso dia a dia. Tem aquelas roupas que a gente usa quando tá fazendo muito calor e tem aquelas roupas que a gente usa quando tá fazendo muito frio. Aqui, né, Tia Fabíola, no Ceará a gente não sente frio, porque o Ceará ele é muito quente. E no Rio Grande do Sul, na Santa Catarina, eles usam muito roupas de frio. Porque lá faz muito frio. Exatamente, já que faz calor. Já a seca também, gente, faz muito frio. Já foi pra seca? Eu ainda não fui pra seca, eu não fui pra seca. Aí a gente trouxe pra vocês umas imagens que representam o calor. Essas roupinhas a gente usa quando tá fazendo muito calor. São bem mudas, camisetas. Roupas mais leves. São roupas leves que a gente pode usar no nosso dia a dia quando tá fazendo calor, tá certo, crianças? Tem essa daqui também, que são os shortinhos, as blusinhas. Quando tá calor. Exatamente. Ah, Tia Fabíola, vai onde tá agora? E essas roupinhas aqui, ó, é pra gente usar no frio. Casacos, luvas, botas, calças compridas. Tudo isso a gente usa quando tá fazendo frio. Por isso que na nossa aula de hoje, a gente trouxe de casa algumas pecinhas que a gente tem em casa. Umas que representam o calor e a outra... Que a gente usa no frio. O frio. Eu trouxe de casa uma blusinha. Essa blusinha a gente pode usar no frio ou no calor, Tia Fabíola. No calor, porque ela é mais leve. Ela é leve, ela não tem mandas compridas. A gente pode usar ela no calor. Também a gente tem cuequinhas. As crianças podem usar cuequinhas. Sungas. O caminhão e a loja. Quem já foi pra praia, hein? Eu já fui pra praia. E a gente usa sungas, a gente usa biquíni. E cueca que você pode usar em casa. A criança pode usar em casa. Quando tá muito calor, ele também pode usar. Também a gente trouxe shortinhos. Shortinhos a gente usa quando tá no calor. Louva. A tia Fabíola trouxe pecinhas que representam o frio. Quando a gente tá no frio, gente, quem usa luvas? Quando tá no frio. Quem já usou de amarelo? Eu já usou de amarelo. Quando a gente tá no frio. Ah, olha aí. Quando a gente tá no frio, a gente às vezes coloca umas luvas, né? Se o louca for muito frio. Também usamos meias. Pra o pé não ficar geladinho. E a gente também pode ficar com frio. Outra peça usada no frio é uma calça. E essa calça aqui é calça de frio. Sim, é aquela calça bem grossa. Como casar. E também, gente, não esqueçam no frio de usar uma cozinha de manga. Quando a gente tá fazendo calor, a gente pode usar esse tipo de camisa? Não, a gente não consegue porque fica muito quente. Isso, mas como? Isso é pro frio, tá bom? Isso, mas quando tá calor, a gente pode usar o quê? Uma camiseta. Uma camiseta. Então, criança, se você tiver alguma dessas peças em casa, mostra pra gente que vocês têm roupas de frio. Que às vezes a gente precisa viajar pra outros lugares que é frio. Aí a gente usa essas roupinhas que a gente mostrou pra vocês. Mas quando a gente tá aqui no Ceará, que é muito quente, aí a gente usa essas roupinhas mais levas. Isso aí, crianças. Também nós temos pecinhas pra colocar na nossa cabeça. Como? Os colexos. Como assim, pra os cabelos, né? Exatamente. Nós também temos o pijama. Pra usar no frio, que isso é tão bom pra mim. Ótimo. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. que a gente trouxe pra vocês sobre os vestimentos. As nossas vestimentas mantém o nosso corpinho aquecido. Como está? Frio. E bem leve. Como está? Calor. Calor. Vocês gostaram da nossa aula de hoje que a gente trouxe pra vocês? Então, crianças, olha, a gente tá muito feliz. A gente tá de volta com vocês, tá bom? E agora a gente vai apresentar pra vocês a nossa tarefinha, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, crianças. A gente trouxe aqui um livro de natureza e sociedade pra mostrar pra vocês a tarefinha que vocês vão fazer em casa com a ajuda do papai e da mamãe, tá certo? Olha só, a nossa aulinha de hoje foi sobre os vestimentos. Os que fazem calor e os que fazem frio. Mas aqui, nessa tarefinha, você vai ligar cada pecinha ao corpo da criança. Esse gigoletezinho a gente usa na cabeça. Você vai levar ele até a cabeça da menina. O vestido no tronco. Você vai ligar para o tronco. Nós temos o sapato, nós temos o chinelo. O short, você vai ligar para o menino. A camiseta, você vai ligar para o corpinho dele. Todas essas pecinhas que vocês estão vendo aqui, vocês vão ligar para a menina e para o menino. Esses são os tipos de vestimento, tá certo? Crianças, então, essa foi a nossa atividade de hoje. A nossa aulinha de hoje, de nato, ver essa sociedade sobre vestimentos. E olha só, beijo no coração de vocês. Estamos aqui com muita saudade. Em breve, estaremos juntinhos novamente. Tchau, crianças. Beijos.